Aqui estudam autistas, e são 30 crianças, porém, sem nenhum mediador e apenas um, um agente de apoio. Pessoal, estou aqui em Uaíba, na escola Professor Augusto José Machado. A gente recebeu algumas denúncias em relação à infraestrutura e também o problema da falta de mediadores e agentes. Bom, o que nós percebemos aqui? Houve, nos últimos meses, um furto de cabos aqui, prejudicando toda a questão elétrica e ar-condicionado também, que a gente sabe que aqui é muito calor. Mas isso já está resolvido, e a infraestrutura da escola, a gente viu de perto, é muito boa em relação a diversas outras que a gente vem acompanhando. Mas esse problema aqui da falta de mediadores e de agentes de apoio na educação especial é crônico, não só aqui, mas em toda a rede. Nós estamos aqui, mais uma vez, levantando esse ponto porque é fundamental que a Prefeitura e a Secretaria dê cada vez mais eficiência para resolver esse problema, chamando agentes de apoio, chamando mais mediadores, porque isso é crônico e as pessoas precisam, essas crianças precisam de uma atenção especial. Então nós estamos aqui. Vamos continuar pedindo para a Prefeitura fiscalizando e cobrando porque é algo do nosso tempo e a Prefeitura precisa responder o mais rápido possível. Um beijo no coração.